Com essa determinação que aconteceu aí pela nossa justiça brasileira O X, que é o antigo Twitter, não pode mais ser acessado aqui no Brasil E inclusive foi proibido o uso de VPN pra poder acessar esse site, essa rede social E inclusive quem acessasse através de uma VPN seria multado por até 50 mil reais A pergunta que não quer calar é Afinal de contas, o que é uma VPN? Como que funciona uma VPN? Tem ideia? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar Lembrando que hoje, nove e meia da noite, tem live aqui no TikTok Se caso você quiser participar, fique bem à vontade Vem aí, cola na área que eu vou estar aqui trocando ideia Galera que participa das minhas lives ficam doidas, elas amam Bora lá! VPN é uma sigla que vem do inglês Que traduzindo quer dizer Rede Privada Virtual Ou Virtual Private Network Ela é como se fosse um túnel secreto Geralmente, quando você mexe na internet Seja pelo seu celular ou através de um computador na sua casa Usando a rede Wi-Fi ou 4G Você sempre vai estar conectado com base em um IP Que é o seu identificador pessoal Se tiver por meio de uma torre de celular Vai identificar a sua região Até localizar onde você está com o seu celular Se for através de uma rede Wi-Fi É mais fácil Vai localizar a sua casa Então, tudo que você faz na internet Seja qual página de internet que você visita Quais arquivos que você tem baixado Tudo isso é capaz de ser rastreado Então, se o governo federal quiser rastrear você É muito fácil, consegue localizar tranquilamente Onde você está O que você pesquisa na internet Quais sites vocês buscam E o que vocês baixam Beleza? Entendido aí? Quando você usa uma VPN Você meio que confunde os caminhos Ao invés de você estar numa rua pública Onde todo mundo sabe onde todo mundo está Você começa a utilizar caminhos obscuros Quem navega, por exemplo, na Deep Web Navega através de VPN Para não ser identificado Para não identificar de onde ele está navegando Como que a VPN trabalha? Simplesmente, do meu computador Eu imito um sinal Até, por exemplo, no site que eu estou Então é uma conexão direta Quando eu uso o VPN Eu não conecto direto na ponta Eu vou para outros cantos Por exemplo, eu conecto um computador lá na Europa Da Europa vai para outro país Sei lá Sei lá, da Rússia, dos Estados Unidos Não sei De lá vai para o site que eu quero Então a minha conexão passa por vários países Antes de chegar no determinado site que eu vou visitar Nesse meio Vamos dizer assim Nessas condições é quase impossível ser rastreado Por quê? Eu estou usando caminhos diferentes Eu bagunço toda a conexão para a pessoa poder me achar E geralmente quem me acha não sabe o que eu estou vendo Porque toda mensagem através de uma VPN Ela é criptografada Ou seja, ela é toda embaralhada para quem intercepta Então VPN, isso é uma rede privada de navegação Só que quando você usa a VPN Você fica muito tempo esperando conectar Porque como eu disse Não é uma conexão direta A conexão vai para outros países Para outros servidores Vai para lá, vai para cá, vai para lá E até chegar no lugar e voltar para mim A conexão é tipo 5, 4 vezes mais lenta que o normal Mas você acaba não sendo rastreado Isso que é uma VPN Agora ficou mais fácil de entender E aí Tchau, tchau.